Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 73. Significa que nós temos mais de 72 episódios aqui para você se aprofundar nesse universo de projetos elétricos, padrão concessionária, AutoCAD, Revit, projeto elétrico de todas as naturezas que você puder imaginar, você vai encontrar aqui conteúdo de qualidade disponível para você. Na aula de hoje eu vou responder uma pergunta muito interessante que eu recebo com muita frequência. Quem pode assinar? Quem pode fazer projeto elétrico? Então vamos lá, roda a vinheta e eu já vou te responder essa pergunta. Então vamos lá responder essa pergunta que vocês tanto me fazem, que eu acelgo quem é que pode, quem é que tem responsabilidade técnica, atribuição técnica correta para assinar, para se tornar responsável de um projeto elétrico. Pessoal, primeiro de tudo eu quero deixar bem claro que essa resposta se baseia puramente nas resoluções, nas nossas leis. As resoluções, por exemplo, do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, a resolução, por exemplo, do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Essas resoluções dos conselhos têm força de lei. Então tudo que eu vou dizer agora é baseado em pesquisa que eu fiz nessas resoluções. Não é a opinião do Marcelo, não é isso. Eu vou mostrar aqui o que eu consegui achar de resoluções para mostrar para vocês. Agora, temos resoluções aí, por exemplo, do CONFEA, tem resoluções aí muito antigas, por exemplo, tratando aí dos engenhos civis. Então já se tornou até conhecimento prático, conhecimento geral do que se pode e do que não se pode. Então peço que vocês entendam que se houver dúvidas, se você quiser procurar saber mais a fundo qual é a resolução, qual é a lei, qual foi a atribuição, desde quando, se mudou, se não mudou, procura nas resoluções dos respectivos conselhos de classe que você vai encontrar a informação concreta. Algo muito interessante também de a gente pensar e analisar é que as resoluções do CONFEA, elas servem de base para o CREA de cada estado, CREA de cada estado, atribuir as atribuições técnicas para cada profissional. O processo de atribuição técnica de cada profissional se dá quando, por exemplo, o engenheiro se forma e leva lá o seu currículo, o seu histórico escolar para o conselho, dá a entrada no processo de se cadastrar junto ao Conselho Regional de Engenharia. Então o CREA, o conselho, ele faz uma análise do seu currículo, do seu histórico escolar. Então muitas vezes dois profissionais com uma mesma graduação, numa mesma instituição, mas talvez eles se formaram, se graduaram em anos diferentes, em épocas diferentes, e o currículo, a grade escolar foi diferente. Então esses dois profissionais podem sair com atribuições diferentes. Então pessoal, não existe regra geral aqui, tá? Tudo que eu vou falar para vocês aqui se baseia no mais comum, no mais observado, mas se houver uma dúvida, você pode e deve recorrer ao seu próprio conselho de classe e sanar essa dúvida, ok? Então apresentado aí essas respectivas observações sobre o conteúdo dessa aula, né? Eu já sei que é um conteúdo que é polêmico, que muita gente se exalta, mas eu vou mostrar para vocês aqui as informações do jeito que elas são hoje, tá? Não estou julgando, não estou querendo criticar nenhuma atribuição e nenhuma profissão. Longe de mim, pelo amor de Deus, criticar ou julgar alguma atribuição, alguma profissão. Todas as profissões têm seu respectivo lugar. Todas as profissões, especialmente aí no âmbito técnico, de engenharia, né? Da ciência, são muito bonitas e devem ser respeitadas. Eu respeito muito, profundamente, a natureza aí dessa nossa profissão que é tão bonita, tá? Então deixa eu trocar a minha tela aqui e já vou mostrar para vocês aí o tema da aula. Quem pode assinar projeto elétrico, Marcelo? Engenheiros eletricistas podem assinar projetos elétricos? Pessoal, engenheiro eletricista nasceu para isso. O céu é o limite. O engenheiro eletricista é a pessoa, o cara ou a mulher mais adequada para elaborar um projeto elétrico, seja de qual for a natureza desse projeto elétrico. Instalações elétricas, subestações, transmissão, distribuição de energia, armazenamento, conversão, geração. O engenheiro eletricista, ele ou ela, é a pessoa mais responsável, mais indicada para esse tipo de projeto. Então, se você está procurando trabalhar na área de projetos elétricos ou está querendo contratar um profissional para um projeto elétrico, procure um engenheiro eletricista. Dependendo do porte de projeto, eu vou explicar aqui para vocês que, por exemplo, os técnicos em eletrotécnicas também podem. Existem outras atribuições aqui, engenheiro de energia, por exemplo, também pode, mas depende do tipo de projeto. Então, por exemplo, se você quer trabalhar na área de projetos elétricos, sem nenhum limite de atribuição para você, a formação mais recomendada que eu recomendaria para você é a formação de engenheiro eletricista. Então, aqui não tem nem muito o que falar. Agora, vamos para a segunda maior pergunta aqui no ranking de perguntas que eu recebo. Técnico em eletrotécnicas pode elaborar projetos? Pessoal, eu costumo dizer que o técnico em eletrotécnicas praticamente nasceu para isso também. Eu fico triste em saber que muitos técnicos em eletrotécnicas não sabem e não exploram a sua atribuição. O técnico em eletrotécnicas pode sim elaborar projetos de instalações elétricas, de transmissão, de geração, de distribuição. Eu vou mostrar aqui para vocês a resolução que tem força de lei, a resolução que rege o Conselho da Profissão, Conselho Federal dos Técnicos. Então, qual é o porém que nós temos aqui para os técnicos em eletrotécnicas? Existe um limite. Não existe limite de tensão, mas existe limite de potência até 800 kVA. Como assim não existe limite de tensão para o técnico em eletrotécnica, ele pode instalar, ele pode projetar, fiscalizar, executar, coordenar. Ele pode fazer todas as atividades dentro do âmbito da engenharia elétrica, porém, ele pode fazer isso dentro da baixa tensão, da média tensão e da alta tensão. Até que não se passe o limite de potência, potência de carga instalada ou demandada. A gente vai já ver que é a demanda, tá? A demanda total da edificação, do empreendimento, da subestação, não pode exceder a 800 kVA. Então, por exemplo, se nós temos uma subestação de 1.000 kVA, que não é difícil de ter, tá? 1.000 kVA não é difícil de ter. Por exemplo, um hospital de médio porte já pode ter 1.000 kVA. Um estabelecimento comercial, de médio para grande porte, já pode ter 1.000 kVA. Agora, um edifício residencial, dependendo da classe, né? Ele pode estar acima ou pode estar abaixo. Então, varia. Mas a grande maioria dos edifícios residenciais que você puder imaginar, condomínio de casas, condomínio de shoppings, né? Pequenos shoppings comerciais, você vai ter potência aí até 800 kVA. Então, existe um grande mercado que o técnico, a eletrotécnica, pode e deve atuar na área de projetos elétricos. Eu entendo que alguns profissionais, alguns engenheiros eletricistas podem até ficar chateados, podem achar que isso aí está invadindo o mercado. Mas, pessoal, nós temos que entender que essa profissão da elétrica, da engenharia elétrica, não é uma atribuição exclusiva do engenheiro eletricista. Porém, existe um mercado que o engenheiro eletricista pode abordar aí gigante, que os técnicos eletrotécnicas não podem. Vamos pensar aqui, por exemplo, na parte de transmissão. Por exemplo, projetos de subestações de maior porte, mesmo no nível de 3.8, 15 kV, projetos de 1.000 kVA, por exemplo, técnico, eletrotécnica já não pode, mas o engenheiro eletricista pode. Subestações de 2 MVA, por exemplo, usinas de geração fotovoltaica, aí de 1 mega, que já está tão comum no Brasil, só os engenheiros eletricistas podem. Então, existe uma fatia do mercado que é exclusiva dos engenheiros eletricistas. Existe essa fatia. Então, existe essa divisão. Porém, não cabe a nós, engenheiros eletricistas, criticar o que os técnicos e eletrotécnicas podem e têm atribuição para realizar, para trabalhar. Eu não estou aqui querendo puxar lado nem de um lado, nem do outro. Eu sou neutro nesse assunto e eu respeito muito e eu incentivo que os técnicos em eletrotécnica possam sim, saibam sim, que devam sim explorar a sua profissão, a sua atribuição como técnico eletrotécnica, inclusive a atribuição de fazer projetos selectos. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui a atribuição do técnico eletrotécnico diretamente aqui no conselho. Conselho Federal dos Técnicos, resolução 74, aqui está bem clara, é a habilitação dos eletrotécnicos. Aqui você pode ler na risca, na íntegra você pode colocar no Google, é muito fácil de encontrar. E eu vou mostrar aqui, principalmente, olha só. Aqui fala de toda a área de elétrica, conduzir, dirigir, executar os trabalhos de sua especialidade. Aqui fala de conduzir e dirigir equipes, execução técnica, execução, operação, reparo, manutenção, montagem, tá? Então, dentro desse limite de potência, praticamente não existe limite do que os eletrotécnicos podem fazer. Inclusive aqui fala de vistoria, perícia, avaliação. Alguns têm uma dúvida. Ah, Marcelo, mas eu sou técnico, eu posso fazer laudos? Pode, pode sim. Inclusive aqui fala de laudos de perícia, tá? Vou mostrar aqui para vocês no final, que no final dessa resolução deixa bem claro. Emissão de laudos técnicos, inclusive em perícias judiciais. Então, está aí mostrando aí uma resolução que tem força de lei. Não cabe a mim questionar. Não cabe a nós, engenheiros eletricistas ou qualquer outra profissão, questionar a profissão do eletrotécnico, do técnico em eletrotécnico. Inclusive uma outra dúvida frequente é sobre o SPDA, mas o SPDA, ele é uma instalação elétrica? Está dentro da competência dos eletrotécnicos? Está também, pessoal. Está aqui, ó. Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA. Projetar, manutenir e instalar, tá? Então, está dentro, sim. Pode fazer projeto, pode fazer laudo. Os técnicos eletrotécnicos podem, sim. Eles têm essa atribuição. E aqui no artigo 5º está o limite claro, tá? Demanda de energia até 800 KVA. Demanda, tá? Não é carga instalada. É demanda de energia até 800 KVA. Então, se o técnico eletrotécnico desejar fazer um projeto de uma geração fotovoltaica, com uma demanda, né? Com uma geração até 800 KVA, ele pode. Se ele quiser fazer uma subestação de uma edificação que tem uma demanda prevista de 800 KVA, ele pode. Agora eu vou fazer um parênteses bem grande aqui sobre esse assunto. Uma coisa é o que os técnicos estão habilitados a fazer perante a lei. Outra realidade, triste até, digo eu, acho triste, é que eu já ouvi muitos comentários de que algumas concessionárias no Brasil, algumas colocam dificuldade para receber os projetos realizados pelos eletrotécnicos. Aí, pessoal, infelizmente, esse é um âmbito que nem cabe a mim comentar. Porque para mim é muito claro, se existe aqui na resolução, é lei. Então, não devia ter nenhum questionamento. Porém, eu sei, eu conheço pessoas que pertencem aos conselhos, ao CFT, e que eles estão ativamente já tentando esclarecer esses pontos com as concessionárias. Já sei de concessionárias que permitem. Já tenho alunos meus do curso Projeto Eletro que já aprovaram vários projetos em diversos concessionárias do Brasil. Então, só quis trazer esse comentário aqui para que vocês saibam que, infelizmente, existe essa realidade, mas que, com certeza, em questão de tempo, todas essas barreiras aí, com certeza, também vão ser sanadas. Então, isso aqui a gente abordou o assunto dos eletrotécnicos. Agora, será que o engenheiro civil pode? Mais uma vez, pessoal, não é a minha opinião? Não estou julgando, eu só estou informando o que há. E o engenheiro civil pode, sim, fazer projeto elétrico. Mas vamos detalhar aqui o que é que os engenheiros civis podem fazer. Eles podem fazer instalações elétricas de baixa tensão. Muita atenção aqui para esse tópico. Instalações elétricas de baixa tensão. O que é que significa baixa tensão? Baixa tensão, aí a gente vai direto para a NPR 5410, né? Instalações elétricas de baixa tensão até mil volts. Então, toda a instalação elétrica de uso final, uma instalação comercial, uma instalação residencial, uma instalação predial, que esteja dentro desse limite de tensão e também dentro desse limite de potência, eu vou já falar aqui da potência, vou primeiro abordar a tensão, os engenheiros civis podem elaborar a instalação elétrica de baixa tensão. Aí, o que está envolvido aqui nesses mil volts? Ora, nós sabemos que existem os padrões de entrada. Então, o padrão de entrada, ele faz parte da instalação elétrica. Então, o padrão de entrada faz parte da instalação elétrica. Então, a gente não pode separar essa atribuição aí. O engenheiro civil, ele pode projetar uma instalação elétrica, inclusive o padrão de entrada. Se for uma unidade individual, ele pode. E se for uma unidade coletiva? Ora, se a unidade coletiva possui um empreendimento coletivo, um grupo de casas, um grupo de lojas, um grupo de condomínio, condomínio de casas, possui uma edificação de apartamentos, por exemplo, residenciais, eles possuem instalações elétricas única e exclusiva de baixa tensão, dentro da casa dos mil volts, instalações elétricas de baixa tensão, incluindo a entrada, incluindo até mesmo o centro de medição, o quadro coletivo. Pessoal, está dentro, está dentro dessa atribuição do engenheiro civil. Eu entendo que alguns têm alguns questionamentos, mas a regra aqui está muito clara, pessoal. Está dentro da atribuição. Então, eu conheço, sim, concessionários que aprovam os projetos de medição coletiva, elaborados por um engenheiro eletricista. Então, existe essa possibilidade. Agora, eu também conheço concessionários que já ouvi falar, já ouvi relatos de que colocam barreiras. Dependendo da potência, eles nem podem passar de 75A, mas às vezes até abaixo de 75A, dentro da instalação elétrica de baixa tensão, alguns concessionários podem questionar. E aí entra novamente o âmbito de que não cabe a mim comentar, ou criticar, ou falar alguma coisa sobre isso, porque, para mim, a regra é bem clara. Aqui está dizendo claramente que a instalação elétrica de baixa tensão, o engenheiro civil tem essa atribuição. Está na resolução do CONFEA, que rege a atribuição profissional do engenheiro civil. Então, não cabe a mim, e também não deveria caber às concessionárias questionar nada sobre isso. Bom, Marcelo, e com relação à potência, por que a gente fala que é 75KVA? Pessoal, isso aqui já vem uma regra, que vem aí, por exemplo, lá da ANEEL, que as concessionárias adotam a instalação elétrica que excede 75KVA de carga instalada, por uma resolução da ANEEL, deve ser alimentada, deve receber energia elétrica de uma fonte, de uma rede, que é da média tensão. Média tensão, ou seja, sai, excede esses mil volts aqui. Então, esse padrão de entrada, quando uma potência já é mais alta que 75, já não está mais na baixa tensão, já não é mais uma instalação elétrica de baixa tensão. Então, o engenheiro civil não pode projetar, por exemplo, uma subestação de 75KVA. Por mais que seja, está no limite aí, não pode, porque a subestação é uma instalação elétrica de média tensão, não é de baixa tensão. Então, é uma atribuição exclusiva aí para os eletrotécnicos, para os engenheiros eletricistas e para também algumas outras atribuições que nós vamos ver aqui. Gostaria de finalizar essa parte aqui dos engenheiros civis com parênteses. Aqui está falando de instalações elétricas. Uso final de energia. Então, aqui não se envolve a parte de geração fotovoltaica. Geração de energia é diferente de instalação elétrica. Então, não cabe ao engenheiro civil projetar sistemas de geração de energia, incluindo o sistema de geração fotovoltaica. Ok? Que isso fique bem claro, então, aqui. Não importando, inclusive, a potência. O sistema de geração fotovoltaica não se enquadra em instalação elétrica. Ponto. Beleza, pessoal? Então, aqui acho que está ficando bem claro aí essas atribuições, por enquanto, do engenheiro eletricista, do técnico eletrotécnico, do engenheiro civil. O que é que eu costumo falar aqui? Para quem quer trabalhar na área de projetos e instalações elétricas, uma grande porta de entrada é a profissão de técnico em eletrotécnica. Porque, como eu expliquei aqui, já existe um grande leque de projetos que os técnicos em eletrotécnicas podem explorar. Agora, para quem quer entrar a fundo nessa área de projetos e instalações elétricas, inclusive, não quer ter limite nenhum de porte de projeto, então, deveria escolher aí a profissão de engenheiro eletricista, né? Ou, então, algumas outras profissões também que a gente vai já dar uma olhada aqui. Mas vamos lá continuar, que tem mais coisas para falar. Muitos, muitas pessoas me perguntam, mas saiu técnico em eletrônica, eu sou técnico em eletrônica, eu posso elaborar? Mais uma vez, eu vou mostrar para vocês aqui, a resolução da própria profissão, técnico industrial em eletrônica. Pessoal, resolução 111 de 2020. Você pode ler de ponta a ponta aqui, eu não vou ler porque tem muita coisa, mas você vai ver o seguinte, ó. Conduzir, dirigir, executar, inspecionar trabalhos de sua especialidade. E ao longo dessa resolução inteira, trata de que a especialidade dos técnicos em eletrônica são sistemas eletrônicos. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vou achar para vocês. Olha só. Projetar circuitos eletrônicos. Montar circuitos eletrônicos. Manutenção de sistemas eletrônicos. Então, isso aqui, pessoal, está excluindo a parte de elétrica, a parte de potência, a parte de eletrotécnica. Eletrônica e eletrotécnica são diferentes. Então, não cabe ao técnico em eletrônica, técnico em eletrônica, elaborar projetos elétricos. São competências distintas. Assim como não cabe ao técnico em eletrotécnica projetar sistemas de circuitos eletrônicos. São competências distintas. Então, vamos respeitar as competências individuais dos profissionais. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O engenheiro de energia, assim como o engenheiro de automação. Aqui, pessoal, vou abrir um grande parênteses. Aqui são profissões novas, novas no mercado. Digo novas assim, não é como o engenheiro civil que existe desde 1900 e bolinha. Então, o engenheiro de energia, ele tem atribuições, segundo o que eu pesquisei aqui, por exemplo, nas resoluções do CONFEA, resolução 1076, por exemplo, lá no artigo 3 e no artigo 6, ele tem resoluções, ele tem atribuições que se equiparam a do engenheiro eletricista. Agora, qual é o meu parênteses? Teoricamente, só por isso aí, a gente já pode dizer que o engenheiro de energia pode, sim, projetar todo tipo de projeto elétrico. Mas qual é o meu único parênteses e comentário? Cuidado com o que você tem de expectativa. Olhe bem a grade, a grade curricular do curso que você está fazendo, da sua formação. Cuidado, pessoal. Às vezes você está com expectativa e, às vezes, naquela instituição que você está estudando, aquele currículo que você está estudando e vai se formar, quando você levar para o CREA, a decisão final é do CREA. O CREA vai analisar o seu currículo, o CREA vai analisar o seu histórico escolar, a sua grade curricular. E com base na grade curricular, eles vão tomar a decisão, eles vão lhe dar atribuição técnica que você vai ter. Então, cuidado com a generalização. A Marcelo falou que o G de energia, por causa da resolução 1076, pode assinar tudo, então eu vou lá. Mas aí, cuidado, pessoal. Eu não sou dono da verdade, muito longe disso. Eu estou só simplesmente mostrando aqui uma mera pesquisa que eu fiz para vocês. Meu conselho, meu conselho e meu conselho por experiência é esse. Se você puder tirar um conselho de toda essa aula, de toda essa conversa que eu tive aqui com vocês, é olhe o histórico, olhe a grade curricular do curso que você está realizando ou do curso que você pretende realizar. Porque é aquilo ali que vai refletir, vai refletir para você em atribuição técnica, em atribuição real, que o CONFER, que o CREA vai lhe atribuir, ou que o CFT, por exemplo, vai lhe atribuir. Isso se aplica também ao engenheiro de automação. Aqui, vou falar para vocês que depende. Assim como, por exemplo, talvez algumas faculdades, algumas instituições tenham um engenheiro eletrônico, engenheiro de sistemas, um engenheiro de controle, um engenheiro de automação. Não sei dizer para vocês se ele vai poder assinar projeto ou não. Por quê? Porque depende, depende da grade curricular. Se na grade curricular do seu curso de engenharia de automação tiver disciplinas de sistemas elétricos, instalações elétricas, sistemas de potência, então o CREA vai analisar a sua formação e vai lhe dar uma atribuição, por exemplo, a oitava atribuição, se não me engano, do CONFER, que ela abre o leque para você fazer projetos elétricos. Mas de repente, na sua grade, no seu curso de engenharia de automação, não tem essas disciplinas, essas cadeiras de elétrica, de sistemas elétricos, de circuitos elétricos, de instalações elétricas, então muito provavelmente a sua atribuição vai sair aí com a nona atribuição, se não me engano, que é a atribuição focada na parte de sistemas eletrônicos. Então o meu conselho final aqui para vocês, em resumo, dessa pesquisa que eu fiz aqui, é pesquisem, fiquem familiarizados com o curso que vocês estão visando fazer, com a grade curricular que vocês estão visando fazer. Um recado final também que eu gostaria de deixar para vocês é uma reflexão. Uma coisa é a sua atribuição, outra coisa é a sua competência particular. Por exemplo, eu conheço engenheiros eletricistas, que por atribuição tem todas as atribuições para fazer projetos de qualquer porte. Porém, por uma questão particular, por um reconhecimento de competência, alguns colegas preferem não fazer. Por quê? Porque no momento que você faz e você assume a responsabilidade, você é responsável civil por aquele projeto. Então, é melhor a gente assumir responsabilidades das quais nós temos certeza. Segurança técnica absoluta de que nós temos o conhecimento técnico para elaborar, para conduzir, para realizar aquela tarefa. Isso vale aí para qualquer uma das atribuições que eu falei aqui. Então, sinta-se seguro, faça capacitação, estude, estude além da sua graduação, estude além do seu curso técnico, estude, estude, estude. A gente nunca deve parar de estudar. Se você quer trabalhar com projetos elétricos, então procure livros, procure cursos. Hoje, a gente tem esse mundo na internet aqui disponível para a gente estudar de forma, assim, absurda, informação abundante para a gente aprender cada vez mais sobre o que nós temos interesse. Então, sobre projetos elétricos, uma das opções é o curso projeto elétrico. Eu recomendo fortemente que dentro do curso projeto elétrico, que você viu aí, que você está em uma dessas atribuições que podem realizar projetos elétricos, procurem estudar junto com a gente aqui a parte de projetos elétricos para que você tenha mais capacitação, mais segurança, mais confiança em elaborar esses tipos de projetos elétricos. Ok? Eu espero ter respondido aqui a maioria das perguntas fazia um bom tempo que eu queria preparar essa aula aqui para vocês. Eu já respondi muita gente que me procura e eu sempre deixo claro essa questão aí da grade curricular, da atribuição que o CRE vai realmente lhe ceder após a análise deles, porque o que eu vejo muito é muita gente fazendo um certo curso com uma certa expectativa e depois lá na frente, infelizmente, vai ver que não é bem assim o que estava esperando. Então, informação é tudo. Busquem a informação o máximo possível. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por estarem comigo aí, quem acompanhou ao vivo no chat. Gostaria de finalizar essa aula aqui com uma mensagem a mesma que eu comecei. Respeito acima de tudo. Vamos respeitar as profissões. Cada uma dessas atribuições, dessas profissões aqui são muito bonitas dentro do âmbito de cada uma delas. Então, vamos sempre respeitar os nossos colegas, não digo nem de engenharia, digo sim de ciência, que é uma grande, enorme área em que todos nós escolhemos fazer parte. Pessoal, recadinho final, a gente está nessa semana com uma turma do curso Projeto Anétrico aberta. No dia de hoje, dia 31 de março de 2021, exatamente hoje, existe uma turma do curso Projeto Anétrico aberta. Você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui. Se por acaso você está vendo essa aula depois em outro momento, clica no link aí também que você vai poder se inscrever e aguardar uma abertura de uma outra turma do curso Projeto Anétrico. Você será muito bem-vindo em estudar conosco, com a minha equipe, para aprender mais sobre esse universo de Projetos Anétricos. Ok? Forte abraço para vocês. Toda semana a gente tem um conteúdo novo por aqui, então se inscreve no canal, deixa seu like aí no vídeo e a gente se vê por aqui. Forte abraço e até mais. Tchau.